Pera aí, pera aí Aqui ó, tem que segurar essa parte aqui e ela vai entrar em frente conforme vai pra cima Aê Bom, o que eu falei ainda bem que nós tiramos o carro se vivemos dos carros Isso aqui quer dizer que nós temos que ir lá pra cima Tem que ir lá pra cima, tá vendo? Pera aí, pera aí Aqui ó, tem que segurar essa parte aqui e ela vai entrar em frente . . . , . . . . . . .M. Um, 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 um.